Que conversa é essa? Você não vai acabar o nosso relacionamento por causa de uma conversinha, né? Dois anos jogado pro alto porque aquela sua amiguinha falou que semana passada eu tava com outra pessoa? Você não vê que ela tem inveja de nós dois? Que isso não passa de uma mentira? Você devia me dizer que ela é sua melhor amiga? Quer saber da sua melhor amiga? Ela deu em cima de mim quando você tava viajando. Depois ficou louca da vida quando eu falei que não queria nada. Agora tá aí que era de se vingar. E pelo visto tá dando certo, né? Você não vê que isso não passa de um jogo dela? Mas pensando bem, é melhor a gente acabar mesmo. Eu não vou ficar com uma pessoa que não confia em mim. E não é a primeira vez que você faz isso. Mas você vai ver. Quando sua ficha cair, você vai perceber que perdeu a pessoa mais fiel desse mundo. Eu nunca te traí, nunca. Sabe por quê? Porque eu te amo. Eu te amo.